Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez GTA V no canal, vamos a uns acezinhos nos assaltos épicos e na companhia tem o Crazy, como é que é Crazy? Boas pessoal, boas! Vamos aí então fazer mais uma missão de planejamento, lembram-se que no último episódio de GTA V, o Cils gravou a primeira parte neste episódio, vamos ter a segunda e por aí fora vamos ter sequência em episódios destes planejamentos malucos para a última missão, eu acho que é a última missão, se não for, vocês digam aí nos comentários se esta não for a última. Olha, a governante não limpa a casa, ele é uma esta porra. Limpa, mas esses homens têm boeda de garrafas de esbolso, olha isto. Limpa aí em garrafas de esbolso e o que é mais a cabo, olha o que é que o homem está a fazer? Está a mandar o oi-mário abaixo? Bora, vamos arrancar amigos. Vamos arrancar. Pacific Standard Sinal, tragam o receptor transmissor para o Heavy Schwarzman, especialista em sinais para ele sintonizar com frequência certa dos pacotes de tinta do Pacific Standard. Heavy é um fugitivo e está escondido em North Sumash. Sumash, ou Kumash. Não sei como é que é, não sei o que é que viemos fazer porque nunca fizeste a missão, amigos. Nem depois, também não fizeste, mas não queres ir. Não, 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 não. Estou de novo. Eu só tenho as três primeiras feitas. Não, então estamos todos aqui virgens da situação. Vamos arrancar, sem perder muito tempo. Está aí pessoal, estão de nível 60 e tal. Na nossa companhia também está aí o Afonso Formiga e o Deduro. Obrigado a eles por se terem juntado e aos selos. Espero que eles... Eu não estou a lembrar assim de ter feito missões com eles. Mas há pessoal que cumpre e quer ajudar, mas há pessoal que vem atrofiar. Nem sempre é fácil fazer estas missões com subscritores mesmo. Não interessa. Vamos dar a vestir aí uma roupinha mesmo para pôr as fins. Ah, olha, eu só tenho... Só tenho 12 mil de dinheiro, mano. 12 mil? Ah, então roubaram-te. Não, não, eu tinha pouco. Agora eu gastei tanto de dinheiro e estou meio... Estou afanado à força toda, caralho, não? Acabei, acho que tenho que compensar o dinheirinho, caralho, senão... Ah, já, compensa, mas é no fim, quer dizer, por missão nós também recebemos. Olha aqui, é de malzões. Vai chegar lá e vai tudo, vai ser tudo barrado à entrada, caralho. Vamos ver que não é... 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 Ah, eu também, uma silenciadora. É, é, é... Vamos ver que não é... No momento não se nega, acho eu. Ah, está aqui, eu tenho... Isto não é o que está aqui aí. Qual? O carro, onde é que está? Eles estão aqui, eles têm aqui os dois carros deles. Também tem aqui a minha relíquia. Estás onde? Espera aí. Isso é o teu? É. Ah, meu amigo, Ob, é meio assim. Há alguns anos atrás, eu disse que havia uma alerta sobre ele, e ele vai... Ah! Vamos ver se o Duro leva ele. O que é que ele diz? Não diz nada de jeito, mas é este merda. Ah, ah, só diz merda, mim. O que é que falávamos? Sim. O que é que é que leva ele naquela porra, homem? Nito. O que é que é esse? Ai, Jesus, mas eu gosto de ir a destes lados. Olha o U, está a passar. Não, não. Estás a passar agora. Não, 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 não. Em frente, em frente, é os barcos. É os SeaSharks. Mas a gente tem que ir nem blah. A água, a tubarões, a água. A água, tubarões marinhos. Mas o que a gente quer Snicky Peak, não é, ó? Pois, eu não sei, meu. Deixa o carro, não é preciso ter de ir a escala aqui, galera. Olha lá, se a gente... está bom. Ui, ainda bem que estava aí. Ainda bem que estava aí. Se não tivesse saído as coisas ia já para lá abaixo, não é? Agora, será que isto é para matar? Pois, não sei. Deixa eu ver o que é que isto dá. Vai devagarinho, calma. Onde está o orgasmo? Ui, puxa... não, não, não puxa esta arma. Puxa esta lanciadora. Aqui, olha. Tem ele a G, olha. Tens, é para cima. Ainda tem ela, tem uma pistola. Ah, está lá. O meu gajo vai ter contigo, olha. E a mano. Falei-se. Temos que roubar, temos que roubar. Espera, 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 tu vais roubar os homens e falta os outros, meu. Eles andam. Não sei, meu. Perdeiram-se o que foi. Eles continuaram. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agarra-te, não. Agarra-te, não. Os gajos fugiram, os gajos... Não, não. Não, não. Eu acho que não tem nada que a missão, estas cenas aqui, se caralho. Ah, tem. Espera-se aqui para receber o Sea Shocker. Eles têm que vir buscar uma coisa destes, meu. O que eles estão a fazer, meu? O que eles estão a fazer, meu? Eu acho que... Voltem para trás, vou dizer. Voltem para trás, não é? Onde eles já estão, mano? Eles estão lá em cima para odds, mano. Ah, estes gajos são uma loucura. Marca aí no mapa. Estão marcando-os no mapa e eles não vêm para ir a cair. Voltem... Não, vem. Voltem para... Para trás. Eu acho que eles foram enganados. Eu perguntei que eles foram, mano, mas... Oh my god. Aquela merda é boa. Pior que eles estão só zoinho, caramba. Olha aqui, ó. Eles estão lá em cima tudo. É, é, é. Acho que eles já têm uns. Ah, eles já têm uns. Bora, eles já estão a montar uns. Bora. Já estão. Acho que sim. Não, não. Espera-se aqui para se buírem. Eles ainda não estão aqui, hein. Mas já tinha... Eu sem lá outras. Eu sem outras lá em cima, acho que eu. Mas não está contando-se. Acho que tem que ser esta daqui, olha. Espero que a sua equipa suba, suba. Já não está contando-se. Eles ainda não vão contando-se, boy. Eles já estão lá? Ou não? Não, eles têm que ser aqui atrás. Não vão contando-se, olha. Espero que a sua equipa suba. Então eles não subiram a Ândia. Espera, ainda lá tem como eles. Eles não me aparecem já no mapa? Aparecem, mas aparecem aqui do lado direito. Eu não me aparecem. Oh my god. Não, não, não. Uma coisa com quintos. Ah, é. Bem que mais rentinho à beira-mar, à beira-praia, desítio e castroia. Ai, Jesus. Mas até dá-lhe bem quente. Por acaso é uma coisa que eu nunca andei. Eu não tinha andado neste aqui. Na realidade também não. Ainda não tinha andado aqui no jogo? Não, não, não. Nem estou. Estava aqui ninho. Na realidade já vi eles andarem que ele anda voa. Ah, é. É uma higuita. Pai caramba, mano. Não, eu só vi este aí é quem fazia no... Uma hora, cinquenta eiros. Não sei. Olha, vá até à ilha. Olha, olha, olha. Veja, já estava armada. Os homens estavam nisso. A gente é que andava nubes, mano. Ah, é. A gente é que andava nubes, mano. A gente é que andava nubes ali. Chegamos lá, já fizeram eles a missão, não? Bastantes. Pranks. Uh, já temos três estrelas? Ei. Seram o primeiro que a gente, mano. Ilumina os policiais, mano. Seram o primeiro que a gente. Está a barraca armada, não está? Está a nada. Sei-lhe onde é que é, mano. Eles fizeram. Eu estava longe, mano. Ainda é longe, mano. Não é que precisava voltar à situação aí, mano. Não, não. Vira aqui o pistola. Devemos passar pela raiva. Ai, Jesus, mano. Isto é uma mota d'água, mas isto aqui na areia... Passa. E que veio a se passa? Ah, é. Aqui. Oh! Viste esse coisinha? E também passei esse coisinha. Ah, mas é para ser boé, mano. Oh. Uhu! Agora agora, só passar esta porra. Ah, desligo, mano. Ah, é. É sempre bom. Você é a primeira pessoa. Ai, Jesus, mano. Aqui é bom porque tem que matar estes bofins estão aqui, Zé. Já vou para aí também. Está para teres a pistola aqui adiante, meu? Não. Como é que te paras? Estás na mota. O que é da gaspa? Tu moro da polícia lá dentro. Estás de fazer L1. Ah, já está, já está. Para, viado. Não, o gajo não para, meu. Olha, olha, já tirei um da... Ui, acho que já foi. Bora, bora, afundo. Está. Está aí com muita ondulação, já estou mal disposto. Bate a primeira pessoa. Bate a primeira pessoa? Bate a primeira pessoa? Sim. Ah, é. Entendo onde? Deixa eu ver. Entendo onde? Anda a 120. Pois, mano. A minha vai andar mais que a tua. O que é? A minha vai a 120. Sei. Estava agora... Já estava em cima do tempo. Tanto cacetadas, mano. Eu não meto as suas analógicas para a frente. Acho que andas mais. Ah é? Não, não. Estava fazendo isso. Elimina os policiais. Para mim eles deixaram os policiais para trás, ou não? Eu vou sediar de fazer amiciel, mano. Por que os gajos lá estão, meu? Não. Tem pessoal que já sabe as minhas mentais para a frente. Ah, eu não gosto de navegar a missão, caramba. Olha, 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 olha. Não gosto de navegar a missão, caramba. Não gosto de navegar a missão, cara. Ah, a gente nem chegou lá, meu. Os gajos são tão maluco. É chegar à ilha, chegar à ilha e depois ele está lá a estacazinha. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhor, gente. Vgehen as minhasคaeda para a si e ser. Olha! Vamos lá. E quem é? Vamos lá num trabalho, vamos lá. Vamos lá no jogo. Opa, kız teñe,ẩnete, извateram! Vamos lá! Oh my god! Anda Silzy, vais morrer aqui! Eles disseram! Eu estou fora para o qual do interior e já... Ui! E a raocha, mano! Eu tenho a raocha, meu! Vamos olhar na raocha! Oh my god, Silzy! Marra-te, marra-te, Silzy! Tanta raocha, mano! Dei uma porra ali na raocha, mano! Sim! Eles vão ter perdidos! Eu sabia que eu disse que havia uma pequena janela... Ui! Pensou-me é que ainda não fiz um rom nisso! Estão esperando! Uma porra ali na raocha, mano! Lester Crest, você c******! Eu sei seus segredos! Eu sei onde os corpos estão feridos! Acho que tu estás à frente! É, não! Ui! Não tem caminho aqui! Não tem caminho aqui! Mas é que mataram as polícias, não! Ajuda a levar... Ah, não! Vamos lá! Estavas a gente parando aqui na... Durante as mesias, Raulcats! Não gosto de levar até lá sem matar a Balfi, não é obrigatório! Ah, tá bem! Eles é que matam a ti! Não os matares! Não gosto de ir a parar aqui! Raulcats, tu cá tens e cá não tenho! E que a ponta é toda cagada, mano! Não há tanta raocha! 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 Eu vou mandar a sinalizadora para lá antes de esperar para os Mofias! Vai deixar aí! Onde é que nasciste? Que é que é que eu não tenho como! Uuuui, não tem como! Vai! Já estou chegando aí! Estou chegando aí! Aham! Estás a chegar aqui? Estou, 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 estou! Estou, estou! Acho que ela é para a tua malta ou a gente segue? Eu vou contigo! Dá para dois? Bora, bora, bora! Afunda, afunda! Pegou uma alma! Pegou uma alma! Ah, está dando chovendo a alma? Agora sim! Deixa eu ver! Eu tenho aqui! Sinalizador! Esse não faz um cão, mano! Não! Diga que eles gostam! Ih, eles entalaram-se com o barco lá! E agora? Onde? Eles entalaram-se ali com o barco dentro da caosia! Veia! É... Anda aqui buscar a outra malta que está para a gente todos! Anda aqui! Eu sei que eles foram fazer aquilo! Não! Não dá para todos! Está aqui duas malta! Está aqui eu! Tem um barco aqui atrás! 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 Estão naquela ponta! A saia que eles foram sempre a lar além! Estamos a passar por um bofe! Deve estar em um bofe dentro da água! Com certeza! Tem um barco aqui! Olha! Tem um barco aqui à frente! Tem um barco aqui atrás! Ah! Está bem! Mas eu não sei se podes chegar ali e buscar o gajo! Pode! 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 O que é que iam embora! O que aconteceu a ele? Ai Jesus! Eles não estão a entrar para a água da ele! Para a água da ele! Oh my God! Ih! Estou sempre a crer mal! Crer mal! Ui! Estamos 15 minutos! Só! Mas agora como é que te ireis a eles? Nem dá para empurrar os pirates! Já vai ver! Antes que eles me levam! Eles têm que destruir o cérebro! Ou eles o levam para a vida em uma jarra! Por que um gajo andava aqui na aula 2000? Não diga que um gajo não percebe um... Eu não tenho gasto muito tempo em uma empresa em outra empresa desde que o uro morreu ano passado! Não entro! Não entro! Espera aí que eu vou aqui buscar um carro! Tem aqui eu! Já estou chamando o gajo! Ui! Como é que ele vem? Não é rápido por acaso é rápido! Eu não sei se ele vai conseguir destruir né! Sem nossa ajuda mas é capaz! Não! O cobre não está a matar para ligar mais tarde! Ui! Está ocupado! Já temos um carro aqui! Trash! Trash! Ei! Jesus! Trash! Trash! Porra! Trash! Trash! É! Ao menos dá para 4! Ao menos dá para 4! Já nem é moza e tudo! Deixa de levar o vale de entrega! Ele está apontando para trás e já está certo! Ui! Não estamos não! Não estamos certo de nada! Ui! 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 Bongo atrás! Pum! Posto foda! Porta caminho aqui! Começa a largar balas! Acho que este carro anda muito! Está a largar armadas! Ai ai! Oh my god! Um caixão! Ai Jesus! Num barco! Olha! Tem uma granada ali! Tem aqui um todo treino! Olha uma mota! Olha! Uma mota! Uma mota! Uma mota! Vou dar duas! Caramba! Vou jogar para trás aqui! Vou já bater o pau outra vez! Olha! Batei o pau! Perdemos a motão! Perdemos a motão! Não! Tinha de ser! Não podia ser da outra maneira! Ai Jesus! A que a gente ainda o perdeu! Também é bom por um lado que é para a gente perceber mais ou menos aquilo da situação! Olha lá no infusion! O fio! Ai ai ai! O mongolo! O chato foi! Rim example rápido! Bora! É! Eu já tava Vare para o mundo, dizia ele! Quem é que disse? Fun facts! O Afonso! Vare para o mundo! Ah! Elas já sabem missão de cor! Elam nem olham para os mapas! Eu já nem olham para os barros! Não sei onde que é o mundo nesta boa! Quase que a missão ficava feita sem nós fazermos nada, agora temos que fazermos de novo! Mas agora é muito fácil! Vamos começar já do sítio da situação A equipa de elfes Não domina porque é que é que é que a gente dá uma silenciada, sinceramente O que eles deram é que a gente vai despejar de fazer alguma coisa, pô! Vai, vai, vai! Aí alguma coisa assim na equipa aí Aqui, vida! Resgate o AVI! Ah, nós temos que matar os gachos sem coisa, não? Estamos cair? Vem o Hermit de sua huta e vamos! Ahhh Ahhh, os filhos já estavam na ilha! Ahhh Ah, eu já estava aqui, foi o que eu estava dizendo. Passa todos no barco para não haver confusões ou passa na moto? Não, vamos na moto. O problema é só que ocorrer o problema. Vocês acham que se disputaram ali? Fui eu morrer, não, fui eu morrer. Perdi a moto. Vamos, vamos no gringo. Não sei, não percebo, o meu colete é mentira. Eu posso ir neste botezinho que está ali de madeira. Como assim se arrumar e chegas lá, mano. Não gosto de estar em dois ou três dias de avanço. Estou aqui. Estou aqui. Os caras vão acontecer, mas não percebem nada desta condição, não é? Vamos lá. Tem que andar primeiro. Ele só tem uma moto. Está aqui outra? Sim. Como é na rádio aqui, mano? Ui, já estou lá para as costas. Mucca já foi, o meu colete. A minha vida estava aqui. Também já foi. Eles não têm ninguém mais para disparar, mano. Estão a mim? Estão a mim? Estão sem pausar e eles chamam. Estão a mim. Estão a mim. Já perdi a velha, já estou a saúde. Para para fumar nosso guerrinho para ganhar a velha. A porta está em uma produção em seis meses. Mas a porta está no Mack. Sepexo se olha ela. Não nãofounded as ruas, mas o fogo está rolando com você em finalista. Nós temos uma área da velha do予ering ou não, mas temos uma condição em fase de esquem e por trás de todo isto ludo. Não, não. Não podemos estar aí. Eu e o copo, vou não sair aqui, da teia. Eu acho que marcaram para sair aqui, Guil. Está ali, está com muito volta, está bem, está. Eles marcaram para sair aqui, Silvio. Quem? É aqui? Eu acho, eles marcaram para sair aqui no meu mapa, não vai sair aqui. É, é, é. Eu me dou o corre, eu tenho a moto a andar, mano. Ainda está aqui a nossa boleia, mano. Tu lhe, tu lhe, tu lhe, ninguém consegue nem ter rockets. Eu tenho. Vou já esperar. Matei o bof, matei, matei, matei. Está bom. Matei o gajo do helicóptero. Está lá, Johnny Swagger. Olha, aterrou aqui o helicóptero. Querem ir de helicóptero? Está bom, é ele? Ai, ai, quer dizer, está bom, não está muito bom. Oi! Sério, meu? Morroia, mano. Os gajo que mandaram isso. Oi? Pegas? Um helicóptero bacana. Nós temos que ir a correr. Não, não, tem aqui já carros. Tem aqui um aldeamento. Vê, não te esqueça que nós somos cinco. Tem aqui carros para cinco. Ah, não. Tem aqui outros carros. Tem aqui um carro para duas e um carro para quatro. Sim, vamos em dois. Vamos, vamos, vamos. Ah, para, 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 para. Para o disparo. Ok não, não. Narra até aqui. Eu tenho aqui uma carrinha daquelas mesmo forças de troca. Mandar fakes. Já estão todos aí. Desportiva. Quem esperou? Ah, e o outro gajo vai com ele. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estou, estou, estou. E vamos aqui para o meio dos desertos. Uh, calma-se. Ah, e este é bacana, meu. Este carro tem uma condição muito bacana. Poumentos, poumentos. Está ali um todo o terreno. Mente se sabia que vai vir aqui para o meio. Temos três estrelas atrás, mas não parece, não é? Agora sempre para fundo. Eu vou limpar caminho. Vou desbastar, Nelson. Pai, gê todo o terreno. Pai, caminhos e tudo. Os carros não andam, para não. Os vossos carros não andam. Eu fiquei para trás ali, mas eu estou chegando para não andam. O meu anda mais que é esse, como é que é possível. Andar. O que é que é um carro? O carro da funerária anda há tanto, mano. Ah, é. Andar boa, meu. Esqueço. Ai, ai, ai. Está mal aí. Não, era a funerária, era este. Este aqui é desportivo. Não, é aquele grande. É desportivo. É uma carrinha, mas é desportivo. Olha, eu vou passar a jogar com a menina. Tem que eu não se amei aqui. Eu vou olhar um conceito para desviar o pé e o caí deste lado. Não, Zé, está lá o gajo, meu. Ai, já teve um acidente na frente. Ui, é o gajo da moto. Está para superar muito. Quando dizia que funciona estranho, já sabe quem é que foi. O caí está bem. Olha. Olha aí. Eu gosto da moto para dar uma acasada. E da puta, vamos dar uma acasada. Zubu, hein. Estão vendo? Esta querendo que estão vendo a control, mano. Esta não. Esta dá-se um toquezinho. Porém. O quarto dos voltos não andando mais aqui, mano. Pulei um pneu ao caminhão. Não, não. O caminhão já bateu, não é? A gente tem que desvestar aqui os... Os cois estavam quase despetando. Vai-se apanhar eles aqui. Não está a cama da vófia, é? Ah, é. Vai-se apanhar eles aqui dentro. Pumba! Ai, é para sair em cima de um. Partiu-me ao meio, Zé. Esquece. Me tenta... Me tenta neve, amigo. Quem me apanhas, Zé? Não, não. Não, não. Não, não. Ninguém me apanha, mano. A mim, não. Já fiquei aqui presa, quase. Estou contando por cima do mundo. Ai! Olha o despetalho. Até pelo mundo. É para virar agora. É, é. Mas eu acho que tenho que despetar a vófia antes de ir para lá. Vófia, ó. Um encho está bom aqui todo, Zé? Ah, sim. Vai despistar. Despistar ou motas. Um guardar tem que fazer. Aqui no meio das eras, ó. Uhu! Estou cá no spot, se achou? É, é. Mas eu acho que vai despistar elas ou vai fazer a folha a elas? Ai, Zé, estou por meio dos campos de cultivo, meu Deus ao Fácil. Eu já desfichei Olha, bati-lhe um hoje E aí também Também, também Bolas ideal Só falta o outro que traz É bom, tem o helicóptero, tem o helicóptero avisem Esquece, esquece, esquece Esconder aqui dentro Esconder aqui dentro dentro Aqui dentro dentro Não, 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 sim, sim, esconde Esconde, esconde, esconde tu Eu to bem escondido Aqui dentro também Ui, deu, deu Tá aí a maluca das tatuagens Hashtag maluca das tatuagens Bora pra mim Hashtag Zor Hashtag Zor Este é o que é o Experto O crânio, né O crânio, né Ele quer dizer as ferramentas Ora, ela tem as ferramentas Ele parece que há alguma coisa pesada Mas ele está tremendo bastante Estes é que vão preparar Estes é que vão preparar o receptor Para a missão Está feitinho, né Obrigado, Adedurdo Afonso e o Crazy Mais uma missão Acabou a missão, fui Acabou Mas isto no fim é o molho Mas estava no normal Sim, estava no normal Mas já repetimos no difícil Normal, tínhamos de estar aqui a noite toda Não, porque a gente sabia bem Caralho Espero que tenham gostado Deixem aquele like Se curtiram mesmo E se querem que o Silvestraga Continue a trazer este GTA Uma missão plenamente com o Crazy Crazy, dizer adeus a eles E... Fiquem bem amigos Espero que tenham gostado Até à próxima Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E... Oui E fui mesmo Haha